Joga a mãozinha pra cima, quem tiver assistindo, joga a mãozinha, vem assim, a coreografia é assim, ó Foi difícil te encontrar, não cansei de procurar, jogo duro de ganhar Tô sozinho, leva todo meu amor, traz o cheiro dessa flor, já que você demorou, facilita É você que chegou pra mudar, minha vida, coração, me falou, vai na fé, que convina É você que chegou pra mudar, minha vida, coração, me falou, vai na fé, que convina Tão carente eu fui atrás, tinha um calor pra minha paz, desse jeito quero mais É você que chegou pra mudar, minha vida, coração, me falou, vai na fé, que convina É você que chegou pra mudar, minha vida, coração, me falou, vai na fé, que convina Tá bonito, tá gostoso, esse é o clima do pagode Foi difícil de encontrar, não cansei de procurar, jogo duro de ganhar Tô sozinho, leva todo meu amor, traz o cheiro dessa flor, já que você demorou, facilita É você que chegou pra mudar, minha vida, coração, me falou, vai na fé, que convina É você que chegou pra mudar, minha vida, coração, me falou, vai na fé, que convina Vai para aqui, vai para aqui, todo mundo fazendo a coreografia pra ensinar pra galera da internet É assim ó, mãozinha pro lado, pro outro, pro outro, pro outro, explodiu Mais uma vez, tá bonito, mãozinha pro lado, pro outro, pro outro, vai explodir Beleza, a turma do pagode é o seu livro É você que chegou pra mudar, minha vida, coração, me falou, vai na fé, que combina É você, é você seu livro, e a gente combina muito Demais, demais Valeu galera, valeu seu livro, valeu seu livro, valeu seu livro, aqui no seu livro Estamos a próxima, vamos ter com Deus Toma do pagode Toma do pagode